Outro exemplo que eu tenho aqui, roteador. Então, eu tenho o roteador aqui, que nesse caso aqui é o microtec, e eu estou monitorando as interfaces, tá? Então, posso automaticamente aqui, como se trata de um dispositivo, nesse caso um roteador, ele tem aqui verificação de interface. Então, você vai adicionar a verificação de interface, ele já reconhece aqui automaticamente, olha que interessante. Então, eu posso só selecionar e monitorar essas interfaces. O que eu recomendo? O que você tem, então, nesse caso aqui, como eu quero monitorar a link, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe já, eu criei duas verificações diferentes. Então, eu criei a verificação aqui de interface, nesse caso aqui eu estou verificando a interface que é da Vivo, ou seja, do provedor que a gente tem aqui, o SP Vivo, e um outro provedor, que é um provedor de Standby, que está também com o Failover. Então, está configurado no roteador com o Failover. Ou seja, se cai o link da Vivo, automaticamente assume aí o link do Standby. Qual que é a ideia aqui, então? Que você monitore isso. Como que você vai monitorar? Por isso que eu falei da gente ter duas verificações. Pode ser na mesma, ele vai dar um alerta, mas é interessante quando você receber esse alerta, você consiga, então, identificar de forma mais simples do que se trata. Então, eu adicionei duas verificações, uma para cada interface. Ou seja, esse dispositivo aqui de rede, aliás, o servidor, tem um agente, vamos recapitular, tem um agente que está realizando o Network Discovery, através desse agente eu estou monitorando o dispositivo de rede, e aqui no dispositivo de rede eu estou monitorando as duas interfaces que eu tenho aqui de link. Por que isso? Imagina então que eu tenho, como eu comentei aqui, o Failover. Caiu o link principal, como que eu vou ficar sabendo? Se eu tenho um monitoramento aqui do servidor, se eu tenho um link só, o servidor vai parar de responder, vai dar atraso, e eu vou receber esse alerta. Show de bola. Mas no caso aqui que eu tenho dois links, se um link caiu e tem o Failover, o outro vai sumir, e se eu não estou monitorando isso, eu não vou ficar sabendo. Essa é a ideia, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais se você tiver um link só. Mas, normalmente aí, né, é interessante, você ter essa proposta, inclusive do Fyro, né? Não só do Fyro, de ter uma GPO, enfim, não vou entrar muito nesse detalhe do universo MSP, mas é importante que você imponha essas coisas para o seu cliente, e, obviamente, mostrando o porquê e os benefícios que a gente tem de ter esse ambiente, tá? Então, tem um Fyro, tem uma GPO, um servidor que possui um GPO com Azure Connect, por exemplo, para que você possa gerenciar essa GPO. Enfim. Qual que é a ideia aqui que tem, normalmente que eu vejo, é que existem, sim, clientes que possuem, então, dois links, e você vai monitorar esses links. Óbvio, existem ferramentas terceiras que fazem isso, mas o legal é que você possa centralizar na RMM, o foco da RMM, o foco da RMM, por mais que seja end point, a gente consegue monitorar aqui os dispositivos de rede. E aqui, então, caiu um link, failover, o outro vai assumir, se eu não monitoro, eu não fico sabendo, né? Outro ponto importante é o que você vai fazer com essa informação, né? Se você vai abrir um link na agência, com o provedor, se você vai tomar uma ação com o seu cliente, não só a questão de monitorar, porque muitos perguntam, né? Poxa, como eu monitoro, como eu monitoro? Legal, a gente está trazendo informação aqui para você, mas o que você vai fazer com essa informação? Isso é importante também, tá? Então, aqui é um exemplo, tá, pessoal? Estou monitorando, então, via dispositivo de rede aqui, e as interfaces que eu tenho no roteador. Show? Deixa eu ver aqui se eu tenho perguntas, se eu tenho mais algum ponto aqui para passar para vocês. Legal. Então, tem mais dois pontos aqui. O Arthur mandou a pergunta. Se o equipamento tem SMP, eu posso monitorar as MIBs, criando as verificações SMP no servidor que tem o agente? Ou eu preciso usar o monitoramento dispositivo de rede? Boa, Arthur. Ótima pergunta. A gente vai chegar nisso. Você tem as duas opções. E eu vou explicar qual que é a diferença aqui de você fazer por um servidor, que eu vou mostrar também como fazer isso, ou através do dispositivo de rede, que é o que a gente está vendo aqui agora. Deixa eu só passar duas recomendações, tá? Alerta. Tem as configurações de alerta, tá? Você pode clicar aqui no dispositivo e tem aqui, ó, configurações de rotamento de alerta. Então, você pode usar um específico para um dispositivo ou usar a configuração do painel, que é a PAI, tá? Vou mostrar para vocês como funciona isso também. Então, confirme isso, tá? Se a configuração de alerta está ok para você receber isso. Se for muito crítico ao ambiente, coloque um SMS. É interessante, tá? Eu tenho no meu servidor aqui SMS. E aqui nas configurações, ó, você tem aqui alertas, dispositivo de rede, tá? E aqui você também tem as configurações. Importante revisar, tá? Para garantir que você vai receber ou não, né? Tem casos, por exemplo, do cartucho, eu quero só acompanhar no NOC. Não quero que gere um alerta, não quero que gere um ticket, enfim. É importante vocês revisarem, tá? Outra coisa interessante que a gente tem aqui. Acesso remoto. Então, você consegue fazer acesso remoto via SSH, nesse dispositivo aqui, no caso, no roteador, diretamente pela RMM, tá? É um recurso novo, tá? Em beta até, inclusive. Mas clicou aqui em SSH, ele vai abrir uma nova tela para você, onde você vai colocar em Connect, username, password, é a porta, e você vai cair numa sessão via SSH, né? Uma sessão segura aí, de acesso remoto lá no dispositivo. Isso também vai valer logo em breve para dispositivos Linux, tá? A gente vai conseguir fazer esse mesmo processo lá para servidores daí, tá? Se você colocar aqui, já também já é possível. Mas muito em breve vai ser possível também em servidores. Arthur, respondendo a sua pergunta, ó. Se você monitora o dispositivo de rede através aqui da aba dispositivo de rede, você tem esse dispositivo aqui, primeiro ponto aqui, é que isso vai ser cobrado, tá? A gente não fala em valores, nada, mas sim, você vai fazer um monitoramento novo. Então, isso vai ser cobrado. Então, você vai atribuir as verificações desse dispositivo, você vai monitorar esse dispositivo de forma separada, vamos dizer assim, do servidor. Qual que é a diferença? Você vai receber um alerta, quando você receber esse alerta, referente a esse dispositivo, tá? Então, você está monitorando esse dispositivo, você tem ali as verificações que você criou de SNMP, de interface, de cartucho, enfim, depende do dispositivo. Quando você receber um alerta, você vai receber um alerta referente a esse dispositivo. E também, novamente, a parte da configuração. O que mais que eu tenho aqui, tá? Eu tenho a verificação aqui, ó, de largura de banda. Eu vou colocar aqui para dar um exemplo. Então, o que eu posso aqui? Monitorar também a largura de banda de um dispositivo via SNMP, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais dessa verificação. Mas aqui a gente começa, então, a falar de monitorar link por um servidor também, tá? Lembrando, novamente, se eu tenho um link só, o próprio alerta do servidor já vai me dizer, provavelmente, que esse link caiu, né? Então, existe uma forma de ver isso. A gente vai entender um pouquinho mais. Mas, por exemplo, se eu tenho mais de um link, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui que eu tenho, ó, desse painel aqui, ó. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, a largura de banda para o link 2 e para o link 1, que é o que a gente acabou de ver lá no microtec. A única diferença que eu estou fazendo aqui, aqui, é que eu estou chegando nesse microtec por uma verificação SNMP no servidor, que, nesse caso aqui, já é uma verificação nativa, né? Então, eu vou colocar aqui a verificação de largura de banda e já é uma verificação nativa. É... Qual que é o ponto interessante aqui? Saber a porta ser monitorada. Tá? Se você não sabe, eu vou mostrar também como a gente pode fazer essa descoberta. Isso é bem legal. Tá? E aqui você vai colocar a taxa de recepção e a taxa de transmissão aí para ser alertado, né? Então, é... Chegou aqui na velocidade que você deu de limite, ele vai alertar. Tá? Então, nesse caso aqui eu estou fazendo monitoramento e até consigo fazer monitoramento da largura de banda, né? Isso é um pouco mais interessante do que saber se está up ou down, né? Mas aqui eu consigo fazer o monitoramento desse link através de SNMP. O que mais que eu consigo fazer aqui de interessante, tá, pessoal? É uma outra recomendação que eu quero passar para vocês. Deixa eu ver a pergunta do Arthur aqui. Se for uma temperatura de um dispositivo de SNMP, tem como ele trazer um histórico ou apenas um alerta? Boa, boa. Sim, ele vai trazer para você, o Arthur, o histórico de interrupção, tá? Então, você pode ter esse histórico ou através mesmo de uma API, você pode ficar extraindo esse histórico, né? Mas se houver interrupção, ele vai te mostrar o histórico lá de interrupção, tá? Então, você vai limitar, ter esse cálculo, né? Vamos dizer assim, lá no... Para ter o alerta. Então, o interessante é o quê? Que você tenha o histórico de alerta, né? Se está fora do seu limite, ok. Então, está dentro do estipulado, beleza? Então, voltando aqui. O que eu quero recomendar para vocês de interessante? Como que você pode chegar nesse dispositivo sem depender, então, de um dispositivo lá na rede? Esse microchick, por exemplo, ele tem, como muito comum de mercado, ele tem o seu domain name, né? Nesse caso aqui é fornecido pela própria microchick, né? Deixa eu voltar aqui, não está nesse painel, aqui está no outro. Eu não vou abrir aqui, né? Mas vocês sabem que existe aí um domain name nesse microchick. O que eu consigo fazer, então, com esse domain name? Eu consigo chegar nesse dispositivo, né? Via CNMP, através de um dispositivo fora dessa rede. Porque ele está através do domain name, ele não tem IP, ou seja, o IP pode variar, né? De acordo com o ISP e com o provedor. Então, por isso que é importante que tenha o domain name. Nada impede de você fazer pelo IP também, tá? Mas é a possibilidade que esse IP seja alterado. E o que eu estou fazendo aqui, ó? Esse dispositivo aqui que eu estou monitorando a largura de banda é um servidor na nuvem, tá? Pode ser na sua infra, enfim, não importa. Ele está fora da rede do meu cliente. Eu estou chegando nele através de CNMP, tá? Então, imagine que eu tenho um servidor aqui dedicado para monitorar a link dos meus clientes, tá? Lembrando que você vai ter um alerta, tá? Do servidor referente a essa verificação. Então, por exemplo, eu tenho aqui a verificação de CNMP. Onde eu tenho lá, então, quando eu adicionei aqui, ó, a verificação de CNMP, ao invés de adicionar o local host, eu coloquei o nome do host, que é o domain name, que nesse caso foi o próprio microtech que fornece. E eu cheguei nesse dispositivo através de um servidor que eu tenho na nuvem, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, esse servidor, nesse caso, está desligado, é só um exemplo, tá? Eu estou monitorando aqui se está up ou down, beleza? Então, eu posso fazer isso para os links dos meus clientes, tá? Recomendação, tá? Não é nada mandatório, é uma forma que você tem também, entre as outras que a gente acabou de ver aqui, de monitorar o link. Então, nesse caso aqui, tenho esse servidor na nuvem, ou pode ser na sua própria infra, na sua própria infra, e estou chegando lá no dispositivo do meu cliente via CNMP, tá? Não existem ferramentas no mercado, né? Que seguem muito esse conceito aí, e não vou entrar no mérito, mas aqui eu estou fazendo isso através do RMM. Aqui eu estou monitorando, então, se está up ou down. Beleza? Essa é uma forma, então, que você tem, nesse caso eu tenho dois links, mas poderia ser um também, de monitorar aí o link do meu cliente. Porque se eu tenho só um link, e eu tenho aqui o monitoramento dos servidores, ou das estações que estão nessa rede, obviamente vai ter um atraso aqui do agente, se você tem uma frequência, por exemplo, de 5 em 5 minutos, que é a mínima, vai atrasar a sincronia, ou comunicação com o painel, e vai ter um alerta do servidor. Mas não necessariamente significa que caiu o link, né? Então, por isso que eu comentei aqui com vocês da forma de monitorar o link. Mas, obviamente, se cair o servidor, é muito suspeito, né? Se o servidor tem, por exemplo, no break e tal, etc. Se o link não possui, né? Então, é muito suspeito que seja a queda do link. Então, é uma forma que você tem de forma externa, vamos dizer assim, né? Voltando aqui. Monitorar. Então, adicionou aqui a verificação SNMP. A gente vai colocar aqui o host. Para chegar lá, pode ser o IP também, lá no... Roteador do seu cliente. Show! O que vocês acharam aí? É válido? Gostaram? Acharam interessante? Já conheciam a sua possibilidade de monitoramento, inclusive, do dispositivo de rede ou pelo servidor aqui? Comentem aqui comigo, tá? Isso é bom que eu possa trazer novas informações para vocês também, tá? Nesse sentido. Mas esse seria o ponto aí de monitoramento via dispositivo de rede, via servidor, que nesse caso que a gente está monitorando aí o link lá no meu cliente, até mesmo na própria LAN ou utilizando o servidor aí de forma externa, né? Nesse caso aqui. Na nuvem. Poderia ser na sua própria infra também, né? O que mais que eu tenho aqui de monitoramento, tá? Boa, Samuel. Legal. Show de bola. Fico feliz aí de ter agregado aí conhecimento para vocês. Coloquem em prática aí, tá? Façam os testes, validem como vai ser para vocês, inclusive as notificações, tá? Como eu comentei, né? Eu tenho aqui no servidor, até meus próprios SMS. Então, nesse caso aqui da verificação, se for importante, adicione para a verificação também ser notificado. Eu tenho aqui configuração de PSA, né? Então, falhou, já vai abrir um ticket pra mim aqui no manager, mas se for para um Service Desk, um Rapid Desk terceiro por e-mail, é importante notificação aí, né? E lá no dispositivo, quando você adiciona a verificação de largura de banda, se você não sabe ainda as interfaces que você tem disponível ou pretende monitorar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, que isso é algo bem simples. Deixa eu abrir aqui no outro servidor que eu tenho. Eu tenho dois recadinhos pra passar pra vocês também, tá? Deixa eu pegar aqui então, Lá no agente, quando a gente conecta lá no servidor, e abre o agente, né? Você tem lá então o agente instalado lá no dispositivo, se você vier aqui em editar, configurações 24 por 7, vem aqui em configurações das verificações, ó, eu tenho aqui então a verificação de monitoramento de largura de banda. Então, como eu já estou monitorando, ele já tem aqui pra mim, mas imagine que eu quero então fazer a descoberta das interfaces que eu tenho aqui pra monitorar. Se eu clicar aqui em editar, eu tenho um botãozinho aqui de pesquisa, tá? Então, eu posso colocar o IP diretamente por aqui na hora de adicionar e fazer essa pesquisa. O que ele vai me trazer quando eu fizer essa pesquisa? Ele vai me trazer as interfaces. Beleza? Então, se você tem dúvida, por exemplo, do que colocar naquela configuração, deixa eu mostrar aqui pra vocês, na largura de banda, você vai adicionar a largura de banda, e vai pedir aqui, ó, portas a ser monitoradas, eu não sei o número da porta, eu não sei o que colocar aqui. Você pode correr lá no dispositivo, fazer essa pesquisa aqui, e essa pesquisa vai trazer pra você, então você vai só se selecionar, colocar limite aqui, né, pra dar o alerta e colocar OK, ele automaticamente vai jogar lá pro painel. Beleza? Esse é um ponto interessante. E aí Tchau.